Olá, gente! Bom dia pra vocês! Uma excelente terça-feira, tá? Que seja produtiva e abençoada para todas, ok? Bom, gente, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com suas amigas os nossos vídeos. Bom, gente, uma amiga minha muito querida, ela me pediu, assim, ela me perguntou, na verdade, se tem como fazer uma base de brinco para colagem de chatom com arame galvanizado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, tá? Esse vídeo vai ser um improviso aí no seu ateliê, tá? Para quando você estiver, como eu sempre falo, sem material, se tiver sem base de brinco para colar, vai ser ideal para você esse improviso de hoje, tá? Olha, nós vamos utilizar 5 centímetros de arame galvanizado. Marcar aqui, cortar. Beleza, 5 centímetros, tá? Pode ser que tenha saído um pouquinho a mais, não tem problema não. 5 dá. Aí, gente, olha, você precisa de alicate para corte e esse alicate fino, tá? Você vai pegar aqui, vai virando a pontinha, não é caracol dessa vez. Você vai virar a pontinha, você vai pegar aqui essa base aqui do lado, vai virar mais uma vez, tá? E aqui você vai unir seu alicate fazendo um círculo, tá vendo? Dá mais uma viradinha. Ficou assim, tipo um ó, né? Você vai pegar seu alicate, vai segurar firme e vai virar aqui o cabinho do brinco, ok? Olha como ficou, tá? Só acertar aqui direitinho. Beleza, estando pronto assim, você vai precisar da cola agora, tá? Só um minuto, deixa eu pegar a cola. Bom, a cola está aqui, você vai pegar a Tecbond. Pode ser também a legítima, gente, outra cola. A Tecbond, porque ela cola mais rápido, né? Então, vou passar aqui bem pouquinho. Pouquinho, tá, gente? Não coloca muito, não. Ó, só pra adinha. Pra poder não ficar excesso de cola. Vai pegar seu chatom, tá? Escorrega um pouquinho. Colar. Até que o Tecbond é rapidinho, né? Pronto, tá colado. Sua base de brinco, tá? Tá coladinha, tá vendo? Ó. Como fica? Se você quiser um acabamento melhor, você pega e... E lixa, tá? O cabinho dele aqui, tá ok? Pra ficar bem, bem perfeitinho, com o acabamento bacana, né? Pra você tá vendendo a sua peça. Ok, gente? Então, agora, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Então, agora, vocês têm esse improviso aí. Na ateliê de vocês. Uma base para colagem, utilizando o arame galvanizado. Ok? Um beijão, gente. Continue com a gente. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Tchau.